A Polícia Civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira para cumprir 13 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em endereços realizados a integrantes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. O líder comandava o tráfico de dentro do presídio. Os mandados estão sendo cumpridos simultaneamente no bairro Caximba, na capital paranaense, em Lapa, região metropolitana de Curitiba e em Autônia, no noroeste do estado. Cerca de 90 policiais civis participam da ação, que conta com o apoio de cães farejadores e de helicóptero da Polícia Civil do Paraná. As investigações de alta complexidade da Polícia Civil possibilitaram determinar que o chefe da organização comandava as ações criminosas de dentro do cárcere. Ele está preso na Penitenciária Estadual de Piracuara. Envolvido em crimes há mais de 20 anos, já conta com oito condenações com trânsito injulgado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, receptação, furto qualificado e dano qualificado. O filho do líder, de 18 anos, era responsável por gerenciar o tráfico de drogas nas ruas, mas foi preso com um quilo de cocaína durante as investigações que iniciaram em janeiro deste ano. Com a prisão, outro integrante da organização criminosa assumiu a gerência externa e é um dos alvos de mandado de prisão. A atuação especializada da Polícia Civil do Paraná possibilitou a obtenção de mandados de prisão preventiva contra 13 integrantes da organização criminosa. Quase a totalidade dos alvos já possui antecedentes pelo envolvimento com o crime organizado. A partir do campo A partir do campo Obrigado.